Música As cerca de 50 mil pessoas que diariamente circulam dentro e nos entornos do campus da Universidade Federal de Pernambuco no Recife denunciam um clima de medo e de insegurança Meio perigoso, é muito escuro, tem partes que realmente não dá pra passar e tem outras partes que a gente já sabe que se passar por ali vai ter assalto O clima é de medo, a gente anda mas a gente está totalmente inseguro Nesta quarta-feira o Conselho Integrado de Segurança da UFPE se reuniu para apresentar os resultados no combate à violência e os novos investimentos A principal medida adotada nos últimos meses foi o reforço no policiamento com três duplas de PMs como essa de manhã e outras três à tarde Desde março colocamos o policiamento a pé de manhã e à tarde e reforçamos com mais uma moto, eram duas motos, colocamos mais uma, são três motos agora E também com a patrulha do bairro fazendo policiamento no entorno aqui da UFPE e na Luiz Freire onde pega a UFPE, o IBGE, o Colégio Militar do Recife Os números apresentados pela PM mostram uma redução de 40% na violência nos bairros de responsabilidade do batalhão que atua nos entornos da UFPE Na área o volume de ocorrências como assalto que em janeiro havia dobrado em comparação a janeiro do ano passado caiu 100% em fevereiro, 40% em março e 75% em abril Novas rondas, mapeamento de áreas mais críticas, utilização de novas tecnologias, até a empresa privada descobrindo que ela também pode contribuir desenvolvendo novos produtos Isso aí tem contribuído muito com a redução da violência no entorno e dentro da universidade Durante a reunião foi anunciada a construção dessa torre de segurança É um projeto de uma empresa privada que vai ceder o equipamento avaliado em 200 mil reais para a UFPE Somente a torre possui 11 câmeras que serão integradas às 12 já existentes no campus e às mais de 90 que serão adquiridas em até 90 dias O local que ela está sendo disposto, que nós estamos testando para homologação, ela vai ficar ali próximo ao nosso restaurante universitário Centro de Artes e Comunicações visada para a biblioteca central e avenida principal dentro do campus da universidade É sempre importante fazer o registro na delegacia, esse registro também pode ser feito pela internet, caso a pessoa não tenha tempo Ele pode entrar no site da polícia civil e fazer esse registro também pela internet Para que a gente possa acompanhar a demanda da criminalidade e obter alguma informação de quem são os suspeitos que estão praticando assaltos Ou outro tipo de crime, além do entorno da universidade